E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial do canal Padial Jiu-Jitsu, canal focado em história e filosofia do Jiu-Jitsu e hoje eu tô aqui com mais um mestre, um faixa coral do Jiu-Jitsu, mestre Pedro Sauer, é um grande prazer tê-lo aqui no nosso canal. Então, mestre, dá um salve aí pra gente aí pra esse bate-papo maravilhoso. Falou, gente, aqui é um prazer estar com você, Sandro, muito bom o trabalho, tem acompanhado o seu trabalho aí, excelente trabalho e meu chapéu tá sempre pra todo mundo que quer fazer história, todos os professores de Jiu-Jitsu, todos os faixas pretas, meu respeito tá sempre com vocês aí, sempre agradecido pelo trabalho, pelo esforço de todo mundo aí pra levantar essa nossa arte maravilhosa do Jiu-Jitsu. Maravilha, mestre. Eu falei isso aqui pro Heuler, pro Hickson, eu falei, pô, vocês falam muito, dão muita entrevista pro pessoal lá fora, inglês, e o pessoal aqui do Brasil fica um pouco carente, né? Então, eu acho que essa é uma das entrevistas, tem entrevista em português no mestre, a gente sabe no YouTube, mas é mais uma oportunidade de escutá-lo falando aqui em português. Então, mestre, conta pra nós aqui, como é que foi, você era amigo do Hickson? Hickson de infância, né? Da época de adolescência, um negócio assim, se conheceu, como é que foi essa introdução, esses primeiros momentos do Jiu-Jitsu? Eu sei que é recorrente, né? Mas sempre tem a primeira vez que o cara lhe escuta, né? É verdade, é verdade. O Hickson foi amigo meu de rua, de infância de rua, de... Eu tive até uns 13, 14, 15 anos de idade, nessa faixa de 14 anos, mais ou menos, e eu me lembro, eu nunca tinha ouvido falar da família Grace, não conhecia nada do Jiu-Jitsu, E eu praticava artes marciais quando eu era garoto, eu praticava judô quando eu fui pequeno, fui garoto, trai judô ali em Laranjeiras, com o Haroldo, o professor Haroldo, o falecido Haroldo, e o Maranhão, casca grossa, dois judôs, gente boa. E pratiquei judô ali, mais ou menos, perto de um ano, e infelizmente, eu e meu irmão, a gente tinha o motorista da minha mãe, ele levava a gente pra lá, ele praticava judô junto com a gente, uma vez eu e meu irmão resolvemos atacar ele no meio de uma aula lá, porque ele era um cara forte, um paraíba fortão, e eu e meu irmão fizemos aquele tag team, que eles se juntamos, atacamos o motorista, ele caiu no chão, quebrou o braço, rapaz, aí nós perdemos a nossa, perdemos a nossa carona, foi assim que eu parei de treinar judô, mas logo depois eu fui pro taekwondo, e treinei taekwondo também durante uns dois anos, mais ou menos, dois anos e pouco, cheguei à faixa amarela, com alguns graus, se não me engano, e eu treinei, eu pratiquei, fiz um teste de faixa amarela junto com o Marco Ruas, a gente era garoto também, o Marquinho era garotinho também, a gente era tudo garoto, tinha uns 13, 14 anos de idade, tudo garoto, morava no Flamengo, e o Rickson, ele passava assim a pé, do lado assim, a gente tinha uma rapaziadinha que ficava sempre junto, sabe, uma turma boa, tinha uns 20, um pessoal de uns 20 molecada lá, tudo fazendo bagunça, o Rickson passava quietinho do outro lado, ficava olhando, ficava olhando, ele e uns cachorros, sabe, ele tinha uns cachorros, eu me lembro que ele passava com uns cachorros do outro lado, aí eu falava, pô, que que esse cara fica olhando pra cá, não sei, tá sempre corujando, aí uma vez eu, qual é, meu irmão, tá olhando o que aí, meu irmão? Aí o Rickson veio quietinho, pô, e aí, rapaz, tranquilo, que que vocês fazem aí? Pô, irmão, tu fica passando corujando o tempo inteiro aí, bicho? Aí ele entrou assim, começou a conversar, fica um amigo, bate-papo pra cá, bate-papo, mas eu não sabia que era Rickson, não sabia que era Grace, até que um dia eu vi o Rickson brigando na rua, rapaz, lá mesmo, nesse mesmo lugar que a gente se conheceu, que ali na Rua Barbosa, onde o professor ali morava, e meus pais moravam também ali, então eles eram vizinhos, aí eu vi o Rickson saindo na briga lá com um rapaz chamado Totó, um mariner, casca grossa, já com 18 anos de idade, O cara era militar, o cara, né, da marinha? Militar, marinha, forte, o cara sarado, ele chegou a namorar a minha irmã, o Totó era o nome dele, falecido Totó, era o Totó, o ratão, o bileco e o fumaça, eram quatro caras que chegaram lá na, chegaram lá na nossa tumba lá pra horrorizar o pessoal, e no final todo mundo ficou parado olhando o Rickson brigando com o Totó. E como foi? Ah, ele pegou, foi covardia, ele pegou o Totó, o Totó era maior do que ele, ele abraçou o Totó, jogou no chão, caiu montado e deu muito, muito, bateu uma surra nele, rapaz, deu uma surra no Totó daquelas de bem dada, e depois os outros caras, o Totó, o bileco, o ratão e o fumaça, no Totó até que ficou de escanteio, mas os outros três, eles rodearam o Rickson, e o bileco deu um soco por trás assim, pegou o Rickson, pegou um soco assim na boca do Rickson, aí o Rickson caiu assim no chão, levantou, limpou a boca, seus filhos da mãe, você quer, vou voltar aqui, vou voltar, vou te pegar vocês, ele sumiu, ele correu, levou assim uns dez minutos, apareceu um Dodge, era o professor Hélio, estava o Hollis, estava o Rickson, estava o Róreo e estava o Helson, tudo dentro do carro, aí o Rickson me chamou assim, mó tropa, né? Aí o Rickson quando me chamou, eu fui ali na porta, assim na porta de trás, e estava o professor Hélio dirigindo, eu nunca tinha visto, não sabia quem era, aí o Rickson, Pedrinho, onde é que eles se encontram? Falei, está tudo ali na Marquês de Paraná, com a Marquês de Abrantes, ali que é a hora que a gente, o pessoal se encontra. Aí nisso o professor fala assim, ô Rickson, tem que pegar os quatro, hein? Assim, rapaz, aí eu falei, aí eu fiquei assim naquela, tem que pegar os quatro, hein? E falou assim umas duas vezes para o Rickson, e o Rickson balançou a cabeça, falei, pô, pegar os quatro? Pô, será o Rickson sozinho? Fiquei assim, aí ele foi, né? Quando ele foi, eu pulei dentro, eu já tinha um carro, entendeu? Eu pulei dentro do meu carro e tentei seguir, né? Só que o professor, ele fez um trajeto, e eu cheguei lá primeiro, eu cheguei primeiro dele, e depois eu vi o Dodd chegando. O Rickson nem esperou abrir a porta, ele pulou pela janela e saiu andando assim de quatro, assim com as duas mãos, com os dois pés, assim atrás dos caras. E os caras sumiram. E o Bileco, ele conseguiu pular uma cerca que o Rickson não conseguiu pular, era uma cerca de grade. Eu não sei se ele pulou ou ele entrou, sei que ele fechou a porta, a cerca, e o Rickson não conseguia pular. Aí o Bileco ficava fingindo que estava armado com a mão assim para trás. Pô, vem aqui não, entra não, entra não, pula não, não sei o quê. E o Rickson ficou assim, com a cara assim. Depois ele viu, o pessoal tinha sumido, tinha todo mundo sumido. Depois ele voltou para dentro do carro dele e foi embora. Aí passaram-se uns dois dias, estava o Bileco, o Fumaça, o Ratão, todo mundo apareceu ali de novo na Rua Barbosa. E, de repente, o Rickson chegou por trás, já bufetado, espalhou todo mundo. E o pessoal já sabia que ele era o Rickson Grace, já sabia que eles tinham se metido em confusão. E eles correram, todo mundo correu. Mas o Rickson ficou atrás deles durante um bom tempo. Totó, Bileco, Fumaça e Ratão. Até resolver. Não era brincadeira, não. Agora, mestre, o senhor é um cara aí que a gente vê pela internet, super educado, didático, e ele esconde uma personalidade que parece que na infância ali era meio turbulenta. Como é que é esse negócio? É normal o pessoal que causava os problemas na escola, arranjava as brigas, ficava uns caras pacifistas, assim, do bem, grande mestre? Isso acontece. Isso acontece. O Rickson também, né? O Rickson também era assim. O Rory, o Rory também era... Todo mundo era o pessoal... Só o Hells que até hoje continua assim, né? O Hells que... O Hells é um dos melhores, tem sangue, excelente pessoa também, nota mil. Um bom irmão, o Sonré. Um bom irmão. Mas isso é um remédio do jiu-jitsu ou todo mundo vai acalmando o faixa também? Você vai ficando mais tranquilo? Olha, depende dos corretivos. Essa é a verdade. Eu tomei muito corretivo, sabe? Entendi. Eu, quando eu era garoto, eu fui completamente da cabeça virada, eu era completamente doido. Eu passei em 12 escolas e fui expulso de todas. A minha mãe... Tem essa história do Hélio Grace também que eu quero saber, esse negócio da montada ali, eu quero saber isso aí. Foi exatamente isso. Exatamente. Conta pra nós aí. Conta essa história toda, que tinha uns problemas na escola e tal. Olha, eu fui completamente doido. Eu não conseguia ficar parado um segundo. Eu fui diagnosticado com ADD, com a death disorder, com a disfunção cerebral. Eu passei um ano fazendo tratamento na casa de saúde doutoreiras. Isso é sacanagem, mano. Um ano tomando choque elétrico. Quem tomou isso aí também foi o Paulo Coelho. Eu li a biografia dele lá e tomava choque lá. Paulo Coelho, eu conheci. É? O escritor? Sim. Conheci. Conheci lá em São Paulo, quando ele lançou o primeiro livro dele, da Borboleta. Alguma coisa Borboleta. Caminhos da Borboleta. Caminhos de Compostela? Era alguma coisa de Borboleta, se eu não me engano. Alquimista? Eu acho que foi antes disso. Antes, tá bom. Ninguém conheceu quem ele era. Eu fui pra São Paulo com um amigo que treinava jiu-jitsu. Bacana. E ele me levou até um amigo meu que tá lançando um livro aí. Esse cara é esperto, inteligente. Ele era amigo do Raul Seixas. Lembro que ele me falou sobre isso. Aí eu fui lá, o Paulo Coelho, passei a noite inteira com o Paulo Coelho, conversando. Bom de papo, gente boa, tranquilo. Bem assim, bem diferente, né? Mas aí ele tava onde mesmo? Tava no... Na escola. Na escola era... Eu na escola fui terror. Era horrível. Ele não conseguia parar. E eu ouvia pelas paredes, pelos quartos, pelas portas, os empregados falando... Pô, o Pedro é maluco. Pô, o Pedro só faz merda. O Pedro só faz isso. O Pedro só faz besteira. Falando essas coisas. E eu pensei... Eu falei, meu Deus, você é maluco. Eu acabei acreditando que eu era maluco. Eu tive... Foi tanta gente falando comigo, assim. E eu realmente... Eu era um garoto bem agitado. E eu acabei acreditando que eu era maluco. E a minha mãe, coitada, tentou de tudo. Eu tomava remédio. E aí eu ia pro psiquiatra, ia pro psicólogo. Aí o cara me dava remédio. E eu tomava aquele remédio, eu ficava meio devagar. E eu fingia que tomava e não tomava mais. Aí uma vez eu fui ao médico lá na cidade, lá na Milo Peçanha. Um médico famoso aí, que eu nem me lembro o nome, mas... Ele deu uns remédios pra eu tomar, né? Aí eu peguei o remédio e joguei pela janela. Aí o médico olhou pra minha mãe e só balançava a cabeça, assim. Em resumo, eu era completamente agitado e não conseguia me controlar. Quando eu fui pro jiu-jitsu, eu fui lá também. Eu era agitado pra caramba. Eu fiz cada doideira de doideira mesmo. Eu não era floco que você cheirava, não. Eu era bem agitado mesmo. Mas quando eu fui pro jiu-jitsu, o professor Hélio já tinha ouvido falar de mim pelo Rickson. Porque eu lutava boxe no Santa Rosa. E eu sempre brincava com o Rickson. Vem aí, Rickson. Chega aí, meu irmão. Vamos fazer uma brincadeira? Vem aí. Sempre brincava com ele. O Rickson só ria, brincava. O Rickson nunca teve essa história... O Rickson é um cara muito tranquilo, sabe? Apesar de ter essa fama toda, o Rickson é um cara da paz, tranquilo, gente boa. O cara tira a camisa pra você, ele dá comida pra você. Ele é um cara super... As pessoas que não conhecem o Rickson pessoalmente, ele é um cara super tranquilo. Na dele, um ser humano honesto, justo. Excelente caráter. E brincava comigo na rua, brincava, brincava, mas nunca me deu dura, nunca me pegou na nada. E eu era aquele jeitinho de... Eu gostava das meninas, eu tava sempre do lado das meninas, eu tava sempre com a namoradinha pra cá e trazia a turma comigo, né? Eu já tinha meu carro. E o Rickson era um deles que tava sempre junto... A gente tava sempre fazendo besteira junto lá. Tinha uma história de uma corrida de carro aí que eu não posso nem contar isso aí, mas o Rickson, uns dois anos atrás, me lembrou. Pô, eu tava lá, Pedrinho, tu não se leva, não. Eu tinha esquecido. Tem história que hoje em dia pega mal. Essa geração não aguenta. Pega mal. Não aguenta. É verdade. Mas com o professor Hélio, foi que o Hélio e a minha mãe, eles se conheceram porque eram vizinhos. Aí, quando eu comecei a fazer jiu-jitsu, a minha mãe foi querer saber o que era esse negócio de jiu-jitsu, né? O Pedro já é nervoso, agitado, vai fazer jiu-jitsu, vai ficar pior ainda. E o Hélio teve uma conversa com a minha mãe e falou assim, Miriam, você tá me dizendo que o Pedro é maluco, que o Pedro faz isso, que o Pedro faz aquilo. Eu quero te fazer uma pergunta, Miriam. Se eu der uma nota de 100 dólares na mão do Pedro, ele come ou ele bota no bolso? Aí a minha mãe, meio assim, sem graça, não, o Pedro é claro que ele vai botar no bolso. Falei, Miriam, eu vou, dou um jeito nele. Se ele botar no bolso, eu dou jeito nele. Se ele comer, não tem jeito. Maluco não é, né? Maluco não é. Maluco, ele tá fingindo. Em resumo, o Hélio sentiu que eu não era esse doido. Teve um dia que eu tava treinando com o professor Hélio. Eu treinei muito com o professor Hélio. Eu tive aula com o professor Hélio de 15 anos até 32 anos. Eu tive aula diariamente com ele. E eu fui aluno dele, aluno direto dele. Me deu muita aula, treinei muito com ele. Toda vez que ele ia mostrar posições, ele sempre me chamava, eu era um bom parceiro. Porque eu era calmo, eu era magrinho, eu era tranquilo e eu deixava, eu dava energia suficiente pro professor fazer as posições. Então, ele sempre faz as posições em cima de mim, comigo. Aí teve um dia que a gente tava treinando, ele tava na minha guarda, aí ele passou a minha guarda, atravessou, eu tava tentando escapar e ele montou. Aí ele montado, botou a mão no meu pescoço. Eu tentei sair de cotovelo, não consegui. Tentei dar um upa pra cá, não consegui. Tentei um upa pra lá, não consegui. Comecei a fazer upa, upa, depois de sair de cotovelo, comecei a fazer... E não arrumava nada com coroa. E pra valer? Pra valer, treino pra valer. Ele tava com 60 anos. Uma cura, né? É, ele tava com 60 anos. Me dava dura, legal. Ele te pegava... Pô, uma mão macia, uma mão pesada. Nossa Senhora! Ele pegava... Aquela mão entrava no pescoço, você nem sentia mesmo. Quando você pegava a segunda mão, tua língua saía com um pau. Na hora. E a precisão do professor Elio era impressionante. Pegava braço, pegava pescoço, pegava pé. Ele era danado. O professor Elio era treino duro. Duro de pegar mesmo. E não saía da montada de jeito nenhum? Não conseguia sair da montada de jeito nenhum. Aí o que aconteceu é que... Quando ele tava na montada, ele com uma mão no meu pescoço, e eu me desesperado pra tentar sair de baixo, aí o Elio chegou pra mim e falou assim, Ah, Pedrinho, tu é maluco, é? Tá pensando que tu é maluco? Aí eu olhei pra cara dele, olhei assim, olho no olho. Aí, tu engana teus pais. A mim, tu não engana, não. Aí, rapaz, você sabe que eu não sei se eu tava na posição de, assim, já tinha... Já tava exausto e não tava arrumando nada com o professor. Aquela mensagem que ele me deu ali na hora me sacudiu de uma maneira. Então eu falei, Pô, meu irmão, é a primeira pessoa que não caiu no meu... Que eu não consigo enganar. Porque eu enganava todo mundo. Eu era um bom artista. Isso é que era a verdade. Eu não era doido nada. Eu era malandro pra caramba. Esperto pra caramba. Eu, quando eu era garotinho, meus amigos iam brincar de carrinho e eu queria brincar com as meninas. Ia querer... Tava sempre... Eu tinha as meninas mais velhas. Minha irmã era um pouco mais velha do que eu, um ano mais velho. Tinha uma outra irmã que era 10 anos mais velha. E eu ficava querendo arrumar... A treta é com as meninas. Garotinho. Fingindo. Sabe como é que é? A menina só quer saber de nego mais velho, né? Quando tu tá com 13 anos, o menino não quer saber de garotão de 13 anos. Ela tá com 15, quer saber de nego de 18, 17, mais velho. Conclusão. Ter irmão mais velho é bom. Irmão mais velho é bom. Depois você vai pegando as amigas, né? No início você não pega, não. Mas depois você vai ficando mais velho, aí pronto. Abre a porta, né? Ah, o pedrinho ficou bonito. Agora ele sabe... Será que ele sabe beijar? Vamos ver se ele sabe beijar. Começa com essas brincadeiras assim. Ah, ele sabe. Ih, sabe mesmo. Começava com essas brincadeiras. Foi, foi muito gozado. Muito bom. Mas aí, depois dessa história com o professor Hélio, você sabe que eu fiquei apavorado, rapaz? Eu fiquei com medo, rapaz. Eu comecei a respeitar tudo, respeitar todos. Aquilo ali me mudou. Porque antigamente eu botava uma máscara de maluco, fazia doideira, agitado, ia pro colégio, fazia coisa doida, fazia coisa... Mas eu sempre com aquele negócio, eu sou doido. Quando o professor Hélio me deu essa dura, aí eu comecei a pensar, pô, se ele não acreditou em mim, quantas outras pessoas não vão acreditar? Eu fiquei pensando nisso assim, sabe? Será que eu engano todo mundo mesmo? Pô, e se eu não enganar... Pô, e já pensou, você encontra alguém que sabe jiu-jitsu? Porque eu, quando era garoto, eu gostava de... Eu nunca fui de briga, assim, brigão. Mas eu não botava galho pra ninguém, entendeu? Na hora de briga mesmo, eu dava aquela de maluco, baixava a doideira e eu brigava. Apesar de eu não gostar de briga. Não procurar briga também. Nunca fui brigão. Mas eu me escondi atrás desse negócio de maluco. Que o professor Hélio acabou com essa minha fantasia. Praticamente foi isso. Mas ele era um mestre disso, né? Tem vários depoimentos. O Flávio Bering deu um depoimento uma vez que ele foi no colégio do mestre Flávio e falou, quem que é o meu aluno aqui? Porque ele tinha problema no colégio. Ele tinha umas intervenções, assim, geniais, né? Impressionante. É diferenciadíssimo. O mestre... Ele era um educador. Era um educador. Era um cara... E ele não dava mole, não. O professor Hélio, do lado dele, não tinha, não tinha, vamos ver, de repente, talvez, não tinha se palavreado. Era sim ou não. Ponto. Agora, o mestre, antes de a gente ir direto a esse tema de um desafio que teve teu e está na internet, né? De um fisiculturista e tal. Semana passada, fiz aqui um debate no canal sobre jiu-jitsu arte marcial versus jiu-jitsu esporte. Ou se jiu-jitsu ainda é uma arte marcial ou não. Porque, sabe, né? Esse negócio está um pouco se quebrando. Então, a gente tem debatido para tentar fortalecer esse tema. E eu fui rever essa tua luta. E, revendo a luta, vi várias coisas bacanas ali. Tô rosto, né? Tô concentração. A distância, né? Marcando a distância e tal. E me ocorreu, para essa entrevista, uma pergunta para esse tema, que é o seguinte. O jiu-jitsu arte marcial, distância. Aquela distância que você está seguro e a distância que você está seguro. E o meio termo, que ali você toma soco. Isso é o jiu-jitsu... arte marcial, para valer porrada, vamos dizer assim, né? Sim. E o jiu-jitsu esportivo te deixa segurar. E você fica exatamente na área que não deve ficar, né? Exatamente. Você vê como tem um conflito claro entre a prática dos dois. Vem cá, segura na minha gola. Pô, mas daqui eu tomo soco, né? E você está fazendo isso todo dia. Então, você cria aquele negócio do movimento... Memória muscular. Memória muscular. Me fala sobre isso e vamos falar dessa luta, mestre. Olha, a memória muscular é uma coisa muito simples. É muito simples você pegar isso. Aquela pessoa que você pratica a defesa pessoal, a defesa pessoal tem que ser praticada diariamente. Diariamente. Eu, na associação, todos os meus alunos têm que saber a defesa pessoal. Todos têm que saber. Porque a defesa pessoal vai deixar você utilizar esse jiu-jitsu que nós temos, que é uma coisa preciosa demais. O jiu-jitsu é uma arte marcial inigualável, imbatível. Mas nós temos que ter a consciência da defesa pessoal para a gente saber se proteger. E saber trazer o adversário para o nosso território. É aí que vem a arte marcial. É você conhecer as tuas juntas, conhecer todas as tuas juntas. Você é responsável, nós somos responsáveis pelas nossas juntas. E nós temos que ser responsáveis também para você encurtar a distância entre você e o oponente. E se você não conseguir encurtar essa distância, você tem que botar alguma coisa entre vocês dois. Tem que ter alguma coisa entre vocês. Começa com a distância, então você tendo uma distância, que é aquela distância do pisão, você sabe que o cara não pode te acertar. Ele não consegue te acertar. Aquilo ali é um truque do Hélio Grace, que ele sempre fez isso. Nós treinávamos pisão diariamente. Diariamente. Ele tinha um punching bag, um saco de pancada bem forte, bem pesado. Aí o Hickson puxava o saco de pancada assim, largava o saco de pancada. A gente tinha que parar o saco de pancada perfeitamente, com o pé alinhado, e o saco de pancada não podia rodar para nenhum lado nem para o outro, tinha que ficar parado certinho. Legal. Ali, nós começamos a pegar a noção de distância para a briga. Quer dizer, na hora da briga, se você tiver aquela distância, se você souber aquela distância, você não vai tomar aquele socão. Você pode depois pensar. Você não vai tomar o nocaute. O nocaute fica... A chance do nocaute diminui muito, a porcentagem. Porque nós, como praticantes do jiu-jitsu, nós temos que trazer o cara para um território nosso. Não faz sentido, apesar de eu ter sido um boxeador na infância, eu treinei dois, três anos de boxe no Cadimia Santa Rosa, junto com o Marco Ruas também, o Marco Vim Marquim treinou lá também no Santa Rosa. E o Chiquinho de Jesus. Ali no Santa Rosa tinha uma tumba casca grossíssima. e eu me tampava na... Era pau-pereira. Eu era o único branco lá da Cadimia, assim, mais branquinho. Todo mundo lá era mais moreninho e a Cadimia era um horror. Era doideira. Mas ali você aprendeu. Nós aprendemos a briga de soco. Nós aprendemos a ter uma pontaria no soco. E aprendeu combinação. Você aprende uma esquiva aqui, outra esquiva ali. Mas depois que você conhece o jiu-jitsu, não vale a pena você arriscar o soco e ficar nessa zona que você tem 50% de chance e o outro cara tem 50% de chance. Você não vale a pena arriscar uma coisa dessa. Você praticou jiu-jitsu durante 10 anos, 15 anos, 20 anos. Você já é um bom praticante. Até um iniciante, até, de um, dois anos. Você já está um praticante. Você já conhece jiu-jitsu. Se você se botar naquela... Como é que se diz? Naquele ângulo, naquela distância, distância, o cara pode te dar um soco que seja um soco até de raspão, que pegue até de sorte. Te dá um soquinho aqui, acabou o teu jiu-jitsu. Cai qualquer um. Caiu. Esconde. Você praticou 10 anos de jiu-jitsu para nada. Exatamente. E eu falo isso, Sandro. Eu tive um amigo meu que é um amigo meu especial. Ele é um cara special... Como é que você diz? É uma pessoa com deficiência de alguma ordem. Isso. Ele era meio down, um amigo meu de down syndrome. E ele tinha uma deficiência. E uma vez eu vi esse cara em Petrópolis, um cara mais cascagrossa que tinha em Petrópolis. Era um cara que arrumava briga com todo mundo. Eu vi esse cara, valentão, arrumar briga com esse amigo meu, que era um down syndrome, e deu um tapa nele. Deu um tapa nesse moleque, no garoto. E esse meu amigo foi, fechou os olhos e mandou um soco assim, assim na casa do vento. Mas pegou aqui. Caiu na hora. Caiu na hora e com os bracinhos assim. Ficou com os braços assim. Ele ficou com os braços todos... Deu um espasmo ali. Aí eu fiquei... Aí naquele dia eu falei... Exatamente. Estava de convulsão no espasmo. Eu falei, olha, se um cara com down syndrome teve a sorte de conectar um soco desse, olha aí. Um cara mais valentão da cidade é apagado, desmaiado no chão. Claro. Apanhou de um cara de down syndrome. Eu trago isso pro jiu-jitsu. Eu falo, depois que você estudou o jiu-jitsu, especialmente com defesa pessoal, não vale a pena ficar na trocação. Não. É muito risco. É um risco muito grande. Mesmo que você seja um boxeador, porque a mesma chance que você tem, o outro cara tem também de te dar. Qualquer um pode cair ali. Qualquer um pode cair. E quando você entende da defesa pessoal, a defesa pessoal é simplesmente você armar um ambiente que você esteja seguro. Isso é defesa pessoal. Defesa pessoal não é dar cadeirada, não é saber defender cadeirada, não é saber defender paulada, não é saber defender facada. Isso aí é parte. A defesa pessoal é você ter conhecimento de tudo o que está ao seu redor. Das possibilidades. Você luta pela possibilidade. Então, ali, é possível esse cara me dar um soco. Ele está numa base boa. Olha a base dele. O cara já está com uma base boa, está com a mão de trás, está com a mão assim, para trás, você já está com medo daquele soco vir lá de trás. Você já está imaginando. Você já está imaginando a possibilidade. A defesa pessoal te dá o estudo da possibilidade. Agora, indo para essa luta, já esse confronto ali, que foi um desafio, também se percebia na tua postura que o teu soco era um soco que você queria incomodar para ele vir. Você estava com a mão comprida, tipo, eu vou dar, mas você não vai me dar, não. Exatamente. Era essa a ideia. Eu estava pisando, deu alguns pisando no joelho, e deu um soco bem de longe, assim, né? Isso. Eu estava querendo manter a distância. Eu não queria ser acertado. Na verdade, o professor Hélio, eu antes da luta, é claro, eu conversei muito com ele. E os conselhos que ele me deu, somando todos os conselhos, eu traduzi numa coisa só. Pedrinho, não deixa o cara te acertar. Ponto. Conversamos sobre várias coisas, mas ele me falou, Pedrinho, se o cara não te acertar, você vai ganhar essa luta. Foi o que me ficou gravado na cabeça. Falei, pô, eu não posso entregar 100 pounds, que na verdade é 50 quilos quase, né? Eu não posso entregar 50 quilos, dar diferença de 50 quilos para esse cara, e ficar aqui, e deixar esse cara me dar um soco na cara. Se ele me der um soco, eu vou cair desmaiado. É, o cara era forte, não era tão alto, né? Mas era forte, né? Não, ele era um pouco mais baixo do que eu, mas ele era duas vezes a minha largura, né? É. Ele era um sujeito bem, a perna dele era do tamanho da minha cintura, é 32 polegadas, é a calça que usa hoje em dia, usa essa calça hoje em dia. Ele era um cara socado, e era um lutador de wrestler, que isso ninguém sabe, mas era um wrestler, e treinava kickboxing na academia, aquele desafio foi dentro da academia de kickboxing, e ele era aluno de kickboxing, só que você viu que ali eu não deixei o pisão, ele ficou de lá, ele não sabe o que fazer, ele começou a tomar aquelas patadas ali na perna dele, e começou a machucar também. Eu deixei a perna dele toda roxa, sabe? Os pisões que ele tomou, tomou cada pisão, o saco, aquele pisão do saco do professor Hélio, lá da academia, cada pisão foi aquela estalada, era pisão mesmo, com vontade, sabe? E ele engoliu todos. No dia seguinte o cara não anda. Não anda. A gente não percebe isso, o vídeo e tal, mas no dia seguinte o cara não anda. Não, o cara estava ruim, o cara no dia seguinte estava ruim, o cara passou, no dia seguinte estava prejudicado, ele machucou, quebrou o nariz dele, machucou o porco, ele me deixou todo ensanguentado, mas sangue dele, né? Eu não tive um arranhão naquela luta. Agora, professor, outra coisa que chamou atenção, eu revi essa luta hoje, e... no primeiro momento ele veio para a guarda, você já mandou um gancho e raspou, só que não deu nem tempo, o cara blum, blum, de novo. Isso aconteceu duas vezes. Me chamou muito a atenção também, o cara era muito forte, o cara vinha com movimento sequencial, né? Me fala o que você pensava numa hora dessas, pô, agora vai, montei, blá, 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 guarda de novo. Na minha mentalidade, eu falei, ele deu sorte, deu sorte de novo. Na minha mentalidade, eu falei, ele deu sorte, deu sorte de novo, porque assim que a gente caiu no chão, ele que me atacou, né? Pô, 250 pounds, ele veio igual uma flecha em cima de mim. Então, quando eu caí no chão, ele caiu numa guarda tipo borboleta, praticamente, eu caí com um ganchinho, não deu para fechar a guarda em volta dele. E eu não consegui fechar uma guarda em volta dele, não deu para fechar a guarda, porque ele já estava, quando ele caiu, ele caiu e ficou me empurrando, ele numa forma assim, com muita velocidade, assim, né? Então, ele caiu no meio das minhas pernas, ele não caiu assim dentro, eu fiquei com os dois pés por para dentro. E ali eu raspei na hora. Você vê que era a primeira vez que ele caiu, que nós caímos, eu fiz aquele ganchinho, levantei ele, e raspei ele na hora. Se eu tivesse estabilizado aquilo ali, ia ser aquele massacre. Mas, como ele conseguiu com o momento, e se você reparar, ele estava com um braço em volta do meu corpo. Foi aquele braço que me tirou de cima duas vezes. Ele era tão forte que o braço dele, ele conseguiu me tirar com o braço. Não foi só a barrigada, foi o braço dele. Que ele me abraçou e o meu joelho, eu não conseguia estabilizar o joelho, sabe? Eu não conseguia ficar em pé para o joelho estabilizar, ou nem o pé. Se eu tivesse posto o pé no chão, ele tinha quebrado minha perna para estabilizar aquelas duas raspadas que eu dei nele. Se eu tivesse posto o pé que nem um pezinho de sapo, ele tinha quebrado minha perna. Porque ele era muito forte. E ele estava descontrolado também. Aquele cara estava nervoso, estava gritando no meu ouvido. Nossa, ele estava enraivado. E quando terminou, ele aceitou bem? Ele, na hora que ele terminou, ele apanhou, mas o coach dele chegou e criou o que houve? Bateu o porquê que houve? O que houve? Começou a falar isso. E o juiz falou, não, ele bateu. Na hora que eu peguei, ele solta, stop, o juiz mandou parar. E eu larguei. E tinha outra coisa também. Antes daquela luta, aquele cara era um alterofilista profissional. Ele ganhou sete vezes o título de Mr. Universo, né? Mr. Utah, né? Utah. Mr. Utah. Ele ganhou sete vezes. Ele era um cara... E o Rory me falava, Pedrinho, irmão, só não quebra o braço dele, porque na América tem negócio de... Processo. Processo, hein? Pô, eu peguei logo o braço, né? Mas deu uma estaladinha no braço dele, chegou a dar uma estaladinha, chegou a dar umas duas estaladinhas e eu larguei. O coach dele veio falando. Não, o que que houve? O que que houve? O coach dele foi o causador dessa briga? Foi o coach. Provocou, botou ele pra... Ó, tem um cara aí e tal. Só que o coach era covarde, em vez de entrar ele, botou o aluno. Entendi. E ele tinha me visto, esse lance, o bodybuilder, ele me viu andando na rádio, ele era... Ele tinha um show numa rádio chamada K-Bear 101. Era uma rádio lá de Salt Lake City. Quando o Royce lutou pro Ultimate 1, eles me chamaram nessa rádio. Aí eu conversando lá, falando coisa e tal, esse lance me viu andando, ele achou que eu era muito magrinho. Ele falou, pô, esse cara é muito magrinho, isso aí qualquer um, pô, isso aí não aguenta uma briga não, não sei o quê. Aí os radialistas, ah, você briga com ele? Vai, não vai, não sei o quê. Começaram a botar pilha nele. Aí o coach dele já tinha regado pra um aluno meu. Entendeu? O aluno meu foi lá na academia dele, quis brigar com ele, ele não quis. O cara até que tava na... Não sei se no vídeo não aparece assim, mas sabe antes da luta o cara que me deu uns tapas na cara assim, Nando? É, vou ver de novo. Ah, esse era quem? Esse foi o cara que quis brigar com o coach, chamou o coach pra briga. o seu aluno, vou ver de novo. Foi ele que chamou o cara maricano? Ele, na verdade, ele é um venezuelano, da Venezuela. Tá bom. E, na verdade, o que aconteceu foi que um mês depois o Lance apareceu na minha academia, eu tava dando aula lá na Parley's Way, no Miss Marlo Gym, o Lance apareceu na academia querendo ter aula, querendo aprender. Aí, quando ele apareceu, os alunos abriam, todo mundo saiu, eu rolava com todo mundo, aí eu peguei o Lance, rolei com ele, aí eu fiz, ele bateu umas 20 vezes, peguei no pescoço, peguei no pé, peguei na perna, peguei no braço, tudo que foi posição foi finalizado. E, no final, ele pediu pra ter aula, e eu botei um aluno meu faixa azul pra dar aula pra ele. Ele teve, assim, uns meses de aula, uns três meses, começou a fazer outras lutas, mas não seguiu carreira, não, não dava certo, ele não dava certo pro negócio, não. E o coach nunca quis ter aula. Hoje em dia, parece que ele dá aula de jiu-jitsu lá, ele tem uma associação lá, não sei se ele... Ele lá é de Salt Lake City, mas ele nunca quis ter aula comigo. Entendi. Não. Agora, me fala uma coisa, Mestre, essa... ida do Róreo, né, pros Estados Unidos, não me lembro agora que ano que foi, mas ele foi nos anos 70, primeiro, né? E logo quando ele montou a primeira academia, acho que o senhor já tava lá. Então, vocês fizeram aí, abriram, né, o caminho, né, com o facão e tal. Conta um pouquinho dessas histórias, assim, porque se o pessoal acha que o jiu-jitsu nasceu, né, de um mês, né? Barriga de aluguel, tal. Conta um pouquinho pro pessoal dar valor a vocês. Eu sei que todo mundo sabe, tal, mas, assim, tem gente que não... O pessoal vai esquecendo essas histórias dos grandes mestres e a gente tem que entender quem é que fez esse caminho, né? Olha, na verdade, Sandro, quando nós chegamos na América, eu cheguei em maio de 1990. O Rickson chegou no final de... início de 89. Um ano antes de mim. E o Rório chegou na época final de... 78, 79, mas ele ia e voltava. Rório também, a gente... Todo mundo tem que agradecer muito ao Rório. Eu também acho. Eu também acho. Excelente professor, um dos melhores professores que eu já vi na minha vida, o Rório. Já me... Já apoii muito do Rório. O Rório me finalizava sem mão. Casca grossa. Quem não conhece o Rório, o Rório é um casca grossa. Excelente professor. Olha, nós não tínhamos dinheiro para comer. Essa que era a verdade. Na Califórnia, em 1990, em maio, o Rickson dava aula particular o dia inteiro. Chegava às 7 da manhã até a noite. O dia inteiro, aula particular. Um atrás do outro, atrás do outro. Quando eu cheguei, eu ajudava o Rickson direto. Eu falava, bota o meu kimono aqui, fico sendo... para fazer um training partner, para ser um outro sparring, tipo parceria, né? Para ajudar. E eu ficava o dia inteiro no tatame com o Rickson. Eu me lembro da gente saindo de carro, passeando para os Los Angeles. A gente passava em frente às academias, academias de taekwondo, academias de kung fu, tudo lotado. E nós, na garagem, sem comida, sem dinheiro para comer. Essa que era a verdade. O Rório fazia... Tipo o Seas aí do Brasil? Sim. O Rório fazia a compra das frutas para a gente vender uma vez por semana. Ele trazia lá para a gente ir comendo. Para a gente ir... Era uma época dura. E olha, ninguém acreditava no jiu-jitsu. Ninguém acreditava. Tinha até o cara que entregava a carta. A gente tentava chamar o cara para treinar com a gente. O Roteiro. Não tinha ninguém. E todo mundo que chegava, chegava para brigar. Eles não chegavam para aprender jiu-jitsu. Todo mundo que chegava, chegava para brigar. O que acontecia? A gente dava uma aula de graça se o cara trouxesse um aluno, trouxesse um amigo. E o cara trazia um amigo, casca grossa, que queria ver o amigo apanhar. Essa que era a verdade. Todo mundo só ia para lá para conferir. Não tinha essa história de assinar para ter aula, tudo certinho, kimono limpinho. Nada. Era sem kimono, era pau-pereira, briga. Tu botava a chave de braço no cara, o cara brigava até... O cara brigava até o final. O cara não queria desistir de jeito nenhum. Botava um estrangulamento, o cara só batia quando ele estava praticamente roxo. Lutava até o último suspiro. Era muito difícil, era casca grossa demais o treino. Só vinha os malucos, né? Só tinha doido. Só tinha doido que era lutador de artes marciais. Para ir treinar na ganagem, pô. Qual o cara que... Os professores de artes marciais não gostavam. Não gostavam de jiu-jitsu. Eu imagino. Foi muito complicado. Eu vejo muito isso. Eu sei que o pessoal dá muito valor ao Róriam por ser o primogênito do Hélio Gracie, por ser um grande mestre, mas não tem a mínima noção do que vocês e ele fez pelo jiu-jitsu. E eu, o que eu imagino, eu acho que é esse que deve ter acontecido. Se não fosse o UFC, talvez a coisa nem tenha florescido. Não. Não tinha. Ia ser muito bem... Ia ser muito devagar. No início, eram muito poucos clientes e muitos professores. Esse cara é verdade. Eu, quando a Academia Gracie começou, a inauguração da Academia Gracie, eu estava lá. Foi em julho. Julho de 1990. Eu ajudei a botar os tatames, ajudei a botar o gerador, ajudei a botar tudo lá na Academia. Ajudava tudo. E, quando foi a inauguração da Academia, as aulas lá eram Hickson, Hélio, Reus, Reuler, mais eu, era... Quem mais? Paulo Barroso, Limão. O Rigan... O que aconteceu com o Rigan e com os irmãos Machados é que, logo quando eu cheguei na América, eles se separaram, houve uma certa divisão entre a família ali. Aquele artista, Chuck Norris, ele gostou muito do Carlinhos, Sonequinha, Carlos Machado. E começou a ter aula com Sonequinha. E o Rory ficou meio chateado, não sei o quê, coisa e tal, mas ali houve uma separação. Entendi. Então, os Machado não chegaram nem a treinar na Academia Grace. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu vi o último treino do Rigan com o Hickson. Foi o último treino. E foi um treino que o Hickson pegou o Rigan duas vezes. E depois eu falei, pô, Hickson, primo aí, o que está havendo? Pô, meus irmãos estão se separando aí, pô, está tendo problema aí, estão se separando. Logo no meu primeiro dia. Meu primeiro dia foi bravo. Eu levei uns pontos aqui na cabeça, briguei lá na academia. Tive que brigar com... Tinha um aluno lá que estava para ganhar a faixa preta e já estava sendo cria do Hickson. E eu fui cria do Hickson no Brasil. Eu treino do Hickson desde faixa branca até preta, até coral. Todas as minhas faixas vêm do Hickson. Quer dizer, depende se perguntava para o Hélio, ele dizia que era dele. Ele falava para a minha mãe, não, o Hickson está só presente, ele é a faixa preta. Mas, na verdade, o Hickson foi meu professor, que me deu todas as minhas faixas. E eu fui aquele protegido do Hickson, protegido não, mas eu fui aquele... Como é que se diz? Protégê. Não é protegido, não. Prodígio, né? Menino protegido. Porque eu era magrinho, mas eu era aquele... Eu era mais técnico, eu tive que aprender um jiu-jitsu técnico, porque eu fui muito magro, eu fui um cara muito pequeno, nunca foi forte, nunca tive músculos, nunca fui um cara musculoso. Para dar murcha no meu corpo, eu tenho que ralar muito. E estava disposto também a aprender, porque muita gente está ali, mas não está querendo absorver também. Quer fazer do seu jeito e tal. Eu aprendi a didática, eu aprendi pelo Hélio, porque vindo do Hélio, não tinha... Era o tirateima, o Hélio fazia o tirateima. Não tinha essa história de você duvidar da técnica. Você fazia aquele negócio e dava certo. Entendeu? Você fazia aquela posição, você escapava. Você fazia direitinho e funcionava. O Hélio sempre foi assim. E eu comecei a ficar mimado. Eu fiquei mimado com o Hélio, porque todo dia o Hélio me apertava o pescoço, todo dia me pegava os braços, me pegava por ali. Eu fiquei mimado com a técnica, eu fiquei mimado com a fineza, com a gentileza do jiu-jitsu. E eu, como não tinha músculo, eu não tinha onde... Eu só tinha um jeito, é aprender o jiu-jitsu. Eu não tinha outro jeito. Esse é o melhor, né? Usa zero força e aprende verdade. E você consegue envelhecer no jiu-jitsu. A pessoa que aprende jiu-jitsu assim, ele envelhece no jiu-jitsu. Fica com a técnica, porque o corpo vai embora, né? O corpo vai embora, o músculo vai embora. E o problema é que agora você já é um faixa preta cheio de memória muscular e você era novo, vigoroso, forte, entendeu? Casca grossa, depois você envelheceu e infelizmente não conseguiu aquela vigorosidade... Vigorosidade, será que eu falei isso certo? Sim, claro. Vigorosidade. Você tem aquele vigor todo, agora você é um faixa preta, seis graus, de repente faixa coral, mas você não tem mais aquele vigor e você tem a memória muscular, mas sem aquele vigor. Aí fica complicado, porque a molecada não dá mole, né, bicho? No jiu-jitsu não tem jeito. Entendeu? Você vai treinar, é treino, né, bicho? Vai dar um rola, é um rola. Quem sabe o jiu-jitsu vai pegar, quem está mais afiado vai pegar, quem está menos afiado vai bater. Isso aí não dá como esconder, né? Agora, mestre, o senhor teve a experiência com todos lá, com o mestre Helio, com o Reuler, o Rickson, né? O Rickson é um cara que, pô, todo mundo sabe, um cara totalmente diferenciado, tanto mentalmente como tecnicamente, né? Agora, nas tuas análises, assim, acompanhando ele todo esse tempo, o que você acha que fez dele esse cara diferente? A mente dele, o que era? Era o conjunto da obra? É o conjunto. O Rickson foi um cara muito bem polido. Ele foi muito bem polido pelo Hélio, ele foi muito bem polido pelo Hollis e pelo Helson. Imagina você... E pelo Hóreo. Imagina você ser o irmão mais novo do Helson. Pensa nisso. Quando o Rickson era garoto, talvez um dia ele vai contar essa história, quando o Rickson era garoto, ele ganhou uma caneta, uma caneta tipo dessas de escrever, de ball pen, umas canetinhas com ponta fina, mas uma caneta legal. Caneta legal. Cara, aí ele chegou em casa, o Helson, o que é isso aí? Começou a dar uma sugestão no Rickson, deixa eu ver essa caneta aí, deixa eu ver essa... Aí o Rickson segurando a caneta assim na mão, o Helson foi e arrancou a caneta da mão do Rickson. E quando ele arrancou, ele viu que foi na caneta, depois ele jogou. Quando ele jogou assim, a caneta foi rodando e bateu com a ponta na parede e quebrou. Aí o Rickson olhou aquilo, eu vou te matar, vou te meter, e fez isso uma disposição dele para ele, falei, mas irmão, vou pegar você, vou pegar o Helson. E ele quis pegar o Helson de carro, e o Helson era um casca grossa, nota mil. O Helson não era brincadeira. E era um cara forte, né? Nossa senhora, o Helson era um... fora de sério mesmo. O Helson, você não queira saber. Eu me lembro do garoto vendo briga na rua do Helson, você não chamava a polícia, você chamava a ambulância. Porque o cara vai ficar quebrado, ele tinha uma... Uma agressão. Nossa senhora! Eu me lembro do Hélio pegando o microfone, Helson, devagar, vai com calma, nos campeonatos. Ele era assim, mas isso ficou bom assim. Imagina o Helson lá no UFC, o cara... Ah, o Helson... Ele ia quebrar o cara. Ele matava. Você vê aquela luta que teve aí no Grace in Action? Você viu a velocidade que o Helson pegou aquele rapaz, aquele soco? Porrada. Um monte de porrada que ele deu rápida no cara, né? Foram quatro, cinco socos, uma chave de braço em dois segundos. Muito agressivo. Ele era um monge. Então você imagina o Helson, o irmão mais velho, o Helson era cinco anos mais velho que o Helson. O Helson não tinha o que fazer. Ele tinha que aprender a brigar para conviver com o Helson, com o Rorion e com o Hollis. Olha o que que deu. E o Helson era garotinho. O Helson aprendeu o jiu-jitsu e, ao mesmo tempo, tem a personalidade do Helson, que o Helson é um cara determinado. Ele tem a determinação dele, ele tem os valores dele. O Helson é um cara decidido. Aí quando ele quer uma coisa, mas não tem jeito. Para mudar a cabeça do Helson, vai suar. Não vai ser mole. E no jiu-jitsu, como é que o cara vai bater no jiu-jitsu? Não bate. O Helson escapa de qualquer posição. O Helson era um gato. Era um leopardo. É verdade. Os outros, ele brincava com todo mundo. A última vez que eu treinei com o Helson, tem quase 20 anos atrás. Foi em 2000... Foi em 2000. Tem 20 anos, 21 anos atrás. Ele me pegou umas 25 vezes. Inacreditável, né? 25 vezes. E eu não era um slacker, eu não era bobo, não. Não, eu sei. E eu tenho essa percepção, por exemplo, chegando os teus alunos e falam que o meu mestre me pega aqui 50 vezes no treino. E quem é esse ET que vem aqui e pega o meu mestre que me pega 50 vezes? Exatamente. É nesse nível. Eu sei disso, porque já aconteceu muito comigo também. Exatamente. Exatamente. O Helson não tem igual. Não tem igual. Meu professor também, meus alunos, cada um tem a sua dinâmica, né? Aí eu falava, pô, cara, quem é esse cara que pega o meu mestre desse jeito? Tem sempre um assim, né? É um GT, né? Tem o jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu não tem jeito. O jiu-jitsu é tira a teima, como diria o professor Hélio, ou tira a teima. Agora, mestre... Isso é que é importante. Saber da técnica. Claro. Desculpa. E essa luta do... Esse último dia aí que o Helson pegou o Higgins, conta essa história aí. Mas foi uma luta feia. Uma rola, né? Normal. Foi rola, foi rola. Mas foi rola feia, bicho. Não foi rola feia. Não foi nada pra ficar orgulhoso, bicho. Não foi na amizade? Tinha um rancor ali, era isso? Não tinha um rancor. O Hickson já não tava querendo mostrar muita coisa. Entendi. E o Higgins tava um pouco mais agressivo. Entendi. Mas não arrumou nada. O Hickson passou a guarda, planizou. Mas era um treino feio, não foi um treino bonito. Depois eu vi o... Jean-Jacques é um amor de pessoa. Jean-Jacques é um dos melhores que tem. Jean-Jacques é uma sumidade. Um cara é um sujeito fora de série. Carlinhos, o Carlinhos Sonequinha, fora de série. Todos eles são excelentes. Excelentes. Mas o último dia de treino não foi um treino legal. Eu não achei. E foi a minha primeira vez. Depois eu pensei, pô, Hickson, o que é isso? Que treino é esse? Pô, não vê? Pô, eu tô acostumado lá no Brasil a gente treinava junto, era sempre família, sempre junto. Agora esse treino amarrado aí? Não, eles estão se mudando, não dá pra mostrar mais nada. A gente tá se separando. Foi assim, foi a minha introdução praticamente aqui. E o treino não foi amarrado, não foi nada bonito mesmo. O senhor usou uma palavra aí que me deixou curioso. Não dá pra mostrar mais nada. Quer dizer, nas entrelinhas, que a gente tá sempre aprendendo. E inclusive um cara que nem o Higgins, que já era um fenômeno, tava aprendendo ainda, mais ou menos isso. Certamente. Eles estão sempre com algo mais pra te refinar. É por aí. Certamente. É certamente. O Higgins, ele entra no tatame às sete da manhã, sai às sete da noite e ele fazia várias experiências. Ele treinava com todo mundo e ele botava o que o Higgins fazia na América. Isso foi uma coisa que todos nós fizemos na América. Por isso que a gente conseguiu sobreviver na América. Uma coisa é você treinar com faixa preta, com faixa marrom, um cara que vai falar nossa língua, com faixa roxa, já malandrinho. Tá falando nossa língua. A outra coisa é você treinar com um cara que é unpredictable. Como é que é unpredictable em português? Imprevisível. Imprevisível. É um cara imprevisível. Um cara imprevisível, você tem que estar sempre um passo na frente. Sim. Então, o que você faz? Você, como um cara novo, um cara lutador de wrestler, você deixa o cara imprevisível, mas você deixa ele ir um pouquinho além do que você deixaria um praticante de Jiu-Jitsu. Você deixa o cara pegar no teu pescoço e você deixa a mãozinha ir um pouquinho mais além que você quer praticar a saída. Então, você começava a deixar os americanos pegar as posições um pouco mais fundo e você saía. Você entregava o braço para o cara, depois você saía. Você entregava o cara, dava o braço para ele quase esticado, saía. A gente começou a arriscar mais. Foi o que aconteceu com a gente aqui na América. Todo mundo que vinha para a academia, a gente começava a arriscar. porque a gente não tinha treino. Entendi. E esse fator é um fator que me interessa muito e eu continuo sempre querendo aprender sobre isso. É a defesa. Que a família Grace, em específico, a turma do Hélio, tem uma defesa impecável. E quem não viu o Rickson lutar, não viu os outros lutares mais velhos, viu aqui uma amostra do Hiram com o André Galvão. Que, na minha opinião, falou, meu irmão, você não me pega. É verdade. Me pegar a cena, me pega. É verdade. Eu achei assim, tem gente que achou horrível isso, mas eu achei tão bonito. O cara tinha escapada para tudo, cara. Como é que é isso? Porque aí é uma particularidade, na minha opinião, dessa linhagem do Hélio, né? A linhagem do Hélio teve que aprender a defesa pessoal desde o início. O Hélio, aquela história do tira-teima. você não podia visitar o Hélio sem levar teu kimono. Você não podia ir na casa dele sem kimono. Você não podia ir na academia sem kimono. Não tinha como. Ele ia querer testar. O Hélio testava todo dia. O Hiram, o Renan, apesar de não ter tido muito contato com o Hélio, eles foram testados todos os dias. Todos os dias. O que acontece? Você bota o cara numa situação inconfortável, segura ele, e o cara tem que arrumar um jeito de escapar ali. Tem que arrumar um jeito de sobreviver. a pessoa que trabalha o juízo com eles, eles aprenderam a ser sobrevivente. Você aprende a sobreviver mais. Você vê a posição chegando antes da posição chegar. Você começa a sentir cheiro das posições antes de elas chegarem. Você começa a ver a probabilidade das posições antes da posição estar fechada. Essa que é a defesa pessoal. Você é premeditar o que pode ser feito. premeditar se tem alguma porta que está aberta. Premeditar se o cara vai poder abrir alguma porta para te botar num checkmate. Essa que é a defesa pessoal que é importante todo mundo aprender. Se você quiser envelhecer no jiu-jitsu, você tem que aprender a defesa pessoal. Maravilha. nós vamos ficar velhos. Se der sorte, você fica velho. Se der sorte, a gente vai envelhecer. E ninguém vai querer parar de estar na jiu-jitsu. O problema é que com a defesa pessoal não estar afiada, você arrisca as suas juntas o tempo inteiro. O tempo inteiro se arriscando. Aí você pega um faixa azul casca grossa que começou desde garotinho, faixa amarela, faixa laranja, faixa verde, pegou azul. Aquele moleque é um casca grossa. É um azul casca grossa, demais. E tem um gás ilimitado. E você já é um coroa que de repente o faixa azul bota uma energia, você tenta segurar aquela energia, faz um pouquinho de força aqui, um pouquinho de força ali, de repente você está abrindo o gás. Aí você está com faixa preta, casca grossa, mas batendo com faixa azul. Bacana. Isso é o que acontece muito com a gente. O importante é você conhecer a defesa pessoal para você imaginar possibilidades. A possibilidade de um cara passar a tua guarda. Se você fizer um ganchinho, qual é a possibilidade que ele vai ter de passar a tua guarda? Ele botou a mão na tua perna, você pega no pescoço dele. Você imagina possibilidades. Isso é a defesa pessoal. A defesa pessoal não é garrafada, facada. Isso aí é parte da defesa pessoal. A defesa pessoal é você descobrir as posições antes de elas chegarem. E você só descobre isso brincando de jiu-jitsu. Você tem que deixar o cara ir um pouquinho mais além. E depois você escapa. Essa aqui é a verdade. porque quando você ficar velho, o cara vai um pouco mais além, independente da tua vontade ou não. Bacana. Independente da tua vontade, o cara vai mesmo. O cara mais novo vai impor aquele ritmo. E se você ficar naquele mesmo ritmo, você vai abrir o gás. Agora não. Você conhece o jiu-jitsu bem. Você tem uns territórios. Você sabe que naquela posição ninguém vai te pegar. Você fica ali amarrando o joguinho, respirando. O cara vai ali, não arruma nada contigo. você sabe quando lutar, você sabe quando lutar e como lutar. Isso aqui é defesa pessoal que nós precisamos espalhar para o jiu-jitsu. Porque quem conhecer a defesa pessoal vai envelhecer com o jiu-jitsu. Se você não conhece a defesa pessoal, vai ser complicado lá na frente. Vai ter que largar. O corpo não vai aguentar. Não. Maravilha. Mestre, eu queria te dizer o seguinte, que eu queria ter uma aula contigo. E eu acho que essa aula ou essa semana vai ser nos campings. Fala para o pessoal esses campings que acontecem aqui no Brasil. Rapaz, eu faço campings no Brasil desde 2009. Eu já fiz 22 campings, já levei 400 pessoas para o Brasil. E brasileiro é sempre bem-vindo também. Eu faço um preço diferenciado para o brasileiro, porque eu sei que a situação no Brasil é complicada. e eu tento passar esse jiu-jitsu aí para o Brasil o máximo que eu posso. Tem vários brasileiros que atendem campings que eu faço aí no Brasil e é sempre bem-vindo. Eu gosto de... Eu acho que o jiu-jitsu é uma coisa que, como eu prometi para o Hélio, o professor Hélio, ele me pediu para todos os meus alunos aprenderem a defesa pessoal. Foi a única coisa que o professor Hélio me pediu. Já com idade, já com 90... Estava com 95. Foi no dia 20. Ele morreu. Foi no ano que ele morreu. foi no dia 28 de novembro de 2008. Ele morreu dia 29 de janeiro de 2009. Mesmo dia da minha mãe. Perdi o Hélio e minha mãe no mesmo dia. Olha que doideira. Coisas do universo. Coisas do universo. Mas o Camps do Brasil, eu vou fazer um agora em agosto. Estou fazendo um Camps. Vai ter um aqui no Brasil em agosto? Vai, em Petrópolis. Legal. vem gente lá da Grace Petrópolis que é sempre bem-vinda. A Grace Sumaitá, a Grace Tijuca. Todo mundo é sempre bem-vindo. A casa é um lugar maravilhoso lá em Petrópolis. Tatame enorme, cachoeira. É um lugar maravilhoso. É um paraíso. E todo mundo é sempre bem-vindo lá. E para esse evento, para esse Camps em agosto, já está sendo divulgado ou ainda está? Mas esperando o momento certo. Botei a divulgação essa semana. Olha aí, pessoal. Entra no Instagram do Mestre, no website, não sei qual que é o canal que ele recebe mais. Qual que seria o canal mais interessante para o cara te mandar uma mensagem? Olha, tem a associação que é Pedro Sauer. No Instagram, é Pedro Sauer Association. E tem eu particular. Eu estou de barba. alguém desenhou lá, fez um desenho de mim de barba. Esse é o meu Instagram oficial. E eu posto coisas. Eu tento assim, eu não tenho muito tempo, honestamente. A associação, nós temos 150 academias. Com esse ano de coronavírus, fecharam três e já reabriram. E já estamos com seis academias novas. Quer dizer, abriram praticamente nove pessoas, nove academias. São 150 academias, tem 9 mil alunos ativos participando da nossa associação. É um negócio enorme, é enorme, é enorme. Tem em vários lugares do mundo também. Não é só na América, não. E todo mundo é bem-vindo. Eu, pela minha personalidade, eu gosto, eu acredito que o jiu-jitsu fez tanta mudança na minha vida, trouxe tanta qualidade, me deu uma alavanca, um poder tão grande, que eu me sinto responsável em divulgar isso. Eu não consigo, eu não fico nem pensando em levar isso para a minha tumba. É impossível. Olha, todo seminário que eu faço, eu deixo gravar. Todo seminário. Porque eu sei que, às vezes, não é só a posição, é a estratégia de você entender aquela posição. Você gravando, você vê aquilo ali, você ouve uma palavra, que não tinha prestado atenção nisso. Você sabe, como praticante jiu-jitsu, que a gente aprende uma posição e, às vezes, anos depois, você vê a mesma posição com detalhezinho diferente que faz a posição melhor. E vai aumentando isso. Então, você tendo a cabeça aberta, você nunca para de aprender, Sandro. É uma coisa que é interessantíssima. E você deixando as pessoas filmarem, fazerem perguntas e respondendo as perguntas ao vivo, você tem que estar sempre afiado. Você tem que estar sempre com o jiu-jitsu muito afiado. Entendeu? Então, eu gosto de passar para todo mundo. Eu acho que o jiu-jitsu faz o ser humano, melhora o ser humano socialmente de uma maneira impressionante. Os benefícios que aconteceram para mim, eu vejo muitas outras pessoas também, a mesma coisa. Eu não tenho nem condições de te falar quantas centenas de vezes as pessoas vêm me agradecer por coisas que eu nem me lembro. Passou assim pela cabeça, mas assim, minha vida mudou. Eu sou outra pessoa. Hoje em dia, sou casado. Hoje em dia, eu trabalho assim. Hoje em dia, eu trabalho assado. Eu dou aula para pessoas que trabalharam dentro da Casa Branca, dentro do Pentágono. Eu comecei a dar aula para os Navy Seals em 1992. Os Navy Seals começaram a ter aula comigo. E eu fiz um programa para os Navy Seals. Eu, quando houve guerra de Iraque, daquelas guerras, o time Navy Seals que me ligou da invasão lá do Iraque. Professor, estou aqui, estou pensando no senhor. Obrigado pelo jiu-jitsu, você me mostrou. Que coisa linda. Assim, e o jiu-jitsu brasileiro, o nosso, o nosso é coisa do Brasil. É, é muito orgulho. É outra coisa, é uma coisa que faz a gente, olha, o jiu-jitsu faz as pessoas serem melhores seres humanos. Maravilha. Sem sombra de dúvida. É, eu acho que essa aí é a grande mensagem até para a gente finalizar o nosso papo. Queria agradecer ao mestre, que foi um grande prazer esse papo. E aqui, nesses papos, a gente aprende jiu-jitsu. Eu tenho certeza que amanhã, quando eu for treinar, eu já vou treinar diferente. Porque é nas dicas, é nos detalhes que a gente vai pegando o refino do negócio. Muito obrigado, pessoalmente. E tenho certeza que quem vai assistir, você vai ficar no canal, vamos dizer assim, eternamente. Tomara que o YouTube não acabe. É um prazer, Sandro. Qualquer coisa, pedosauro.com, esse é o nosso website. E lá tem todas as informações do Campo. Como eu te falei, brasileiro, sempre bem-vindo. Sandro, você pode vir como convidado também. um prazer. Qualquer pessoa que você trouxer, é sempre um prazer. Obrigado. Como eu te falei, não vou levar esse jiu-jitsu para a tumba. Valeu. Valeu, amigo. Obrigado aí, aproveita. Muito obrigado. Igualmente para você, saúde aí. Um abração para todo mundo. Bom jiu-jitsu, bom treino para todo mundo. Valeu. Tchau. 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 E aí